É um prazer receber a Thaísa Lima aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Thaísa. E hoje ela veio compartilhar um pouquinho da experiência dela em ter participado do concurso A Mais Bela Debutante. Thaísa, como que foi a sua experiência desde o momento que você soube que foi selecionada até participar do concurso? Resume um pouquinho em algumas palavras para a gente, que a gente sabe que é muita coisa para contar, não é? Mas se você puder resumir... Então, quando eu me inscrevi para o concurso, eu fiquei realmente muito ansiosa, esperando ser selecionada. E quando eu fui uma das 15, quando recebi aquela mensagem, fiquei muito feliz. E só contando os dias para poder chegar o grande dia, vestir aquele vestido, ensaiar. E eu fiquei muito feliz de ser selecionada. E como que foi para você ter uma agenda de compromissos, onde que você teve que vir ensaiar, a valsa, a passarela, que iria apresentar para os jurados? Teve algum momento que você teve dificuldade ou foi tranquilo? Como que foi para você? Olha, foi bem tranquilo, na verdade. Eu moro um pouco longe, mas isso não me impediu, porque eu realmente estava amando vir nos ensaios, ensaiar, participar daquela coisa toda. Eu estava amando muito, então foi algo muito bom para mim. E eu também ganhei mais experiência, porque tivemos aulas, então tivemos mais experiência na passarela. E só de estar ali naquele dia foi como realmente estivesse no dia, nos 15 anos, porque só de vestir aquele vestido. E quando chega o grande dia, o momento de se apresentar para os jurados e fazer tudo o que você aprendeu durante esse tempo de treinamento, como é que é esse frio na barriga, esse nervosismo que tem que controlar e não pode perder a simpatia, tem que continuar com aquele rostinho angelical de princesa. Como é que foi para você isso? Olha, isso se resume em uma palavra, nervosismo. Porque a gente quer que chegue o dia, mas quando chega a gente fica muito nervosa, porque a gente sabe que é aquele dia que estamos sendo avaliados. mas eu fiquei muito, muito feliz e fiquei muito nervosa também, muito ansiosa, ficava toda hora assim, meu Deus, é agora que eu vou entrar. Eu era, acho que eu era a última, porque foi em ordem alfabética, né? Aí como eu fui a última, aí cada vez que eu via as meninas entrando na passarela, eu ficava, meu Deus, quando vai chegar a meia hora, eu ficava cada vez mais nervosa, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus. E você se consagrou a vencedora do concurso e pôde desfrutar daquela festa incrível que foi. E vocês vão poder conferir um pouquinho de como que foi, né, Thais? Vamos convidar as pessoas para ver o resultado da sua festa. Então, enquanto elas vão vendo essas imagens, conta como que foi essa emoção de finalmente chegar ao dia da sua festa de 15 anos, sua tão sonhada festa. Olha, a partir do momento que eu ouvi o meu nome, que eu fui, né, a ganhadora, daquele dia em diante, só foi uma correria, assim, uma correria boa, né, que todos os dias a gente tinha que ver os detalhes, mas foi tudo muito maravilhoso. Eu estava muito ansiosa também para chegar o dia da festa e todos foram muito maravilhosos comigo, todos os patrocinadores, muito ansiosos, sempre me perguntando se está legal, se está bom, sempre comigo, né, perguntando se está tudo ok. E a gente via a dedicação, o carinho, né, aquele amor, que eles estavam realmente fazendo algo como se fosse a festa. E realmente foi a festa. Foi uma festa de princesa muito mais do que eu sonhava e imaginava. Então, valeu super a pena. Muito, valeu muito a pena. E eu até falo para as meninas que têm esse sonho de ter sua festa de 15 anos. Gente, vale muito a pena participar desse concurso, porque além de você ganhar mais experiência, né, na passarela, de você estar lá no grande dia, de fazer um book também, você pode ter a chance de ganhar uma festa de 15 anos, que vale muito a pena. Aquele esforço que você faz para poder estar linda no dia, vale muito a pena. E a festa também, né? E foi o que você falou. Todas as meninas querem registrar esse momento e ter um book de 15 anos. E conta um pouquinho também como que foi essa experiência de fazer as fotos para o book. Ai, foi maravilhosa. Os fotógrafos também muito ansiosos comigo, sempre bolando aquelas ideias, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ficou tudo ótimo, muito lindo. Thaisa, parabéns por ter acreditado nos seus sonhos. Parabenizo também a toda a família que te apoiou, que acreditou em você. E você só viveu tudo isso porque você realmente fez a sua parte. Que foi lá, fez a sua inscrição e viveu esse momento. E foi super merecido. E qual a dica que você deixa para as meninas que, assim como você, tem o sonho de realizar os seus 15 anos e estão pensando em se inscrever no concurso? Então, primeiramente, nunca desistir dos seus sonhos, né? Porque uma coisa muito importante foi realmente, como você disse, acreditar que eu poderia me inscrever, que eu poderia ser chamada. Ficar naquela esperança e entregar tudo nas mãos de Deus, né? Porque ele sabe de tudo. E se for da vontade dele, tudo pode acontecer. E as inscrições acontecem até o dia 7, não é mesmo? Até o dia 7. Convido a vocês, meninas de 14 anos, para se inscreverem. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso mesmo. Sigam a dica da Thaisa, que vai valer super a pena. Basta entrar no nosso site, que é o www.rosanagusmão.com.br A mais bela debutante, não esqueça de ler todo o regulamento antes de enviar a sua ficha de inscrição. E é muito importante também pedir autorização para os pais antes de fazer a inscrição. Porque acontece muito isso, Thaisa. As meninas se inscrevem quando são chamadas. Os pais, ai, meu Deus, eu nem sabia que elas se inscreveram. O que você tem a comentar sobre isso acontece, não é? Exatamente. É muito importante. Porque esse concurso, todas as meninas, obviamente, vão ser menores de idade. Então, elas com certeza precisam pedir permissão aos pais. Os pais precisam estar cientes disso. Mas tenho certeza que os pais, claro que vão deixar, porque é um concurso que abre muitas portas na vida de uma garota que quer seguir a vida de modelo. Não só para quem quer seguir a vida de modelo. Ganhar festa, né? Para quem sonha realmente em ganhar festa. Thaisa, e devido a essa participação no concurso, surgiram várias oportunidades para você. Várias portas foram abertas. Você fez alguns trabalhos. Como é que foi para você ter tido toda essa notoriedade no concurso, essa divulgação? E você ter conseguido realizar esses trabalhos e ficar mais conhecida? Como é que foi? Olha, com certeza foi muito bom. Graças ao concurso também tive muita experiência. E não somente ao concurso, porque nós tivemos aulas, né? Antes de acontecer o grande dia do concurso. Mas também eu fiz dois anos aqui na agência. E esse tempo me fez com que eu tivesse muito mais experiência no meu trabalho, fazendo que quando surgisse uma oportunidade, eu pudesse ser mais ainda profissional. Thaisa, muito obrigada pela sua participação aqui. Que você continue sendo sua menina iluminada, que você é. E que você tenha muito sucesso na sua vida, que você merece. Muito obrigada. E o programa CFW não poderia deixar de homenagear a Liliane Pestana, a loira do Casarão, que esteve conosco em vários eventos organizados pela agência. Então, vocês poderão acompanhar agora essa singela homenagem. E convido aqui ao palco, a propriedade do Casarão, a loira do Casarão, Liliane Pestana! E a loira do Casarão, Liliane Pestana, Amém. Amém. Amém.